Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu mexi aqui na caminhonete Na parte da suspensão dela Já tô com ela já 12 anos E desde que eu peguei nessa parte de suspensão eu não mexi Então eu tô pra fazer uma viagem aí na semana que vem É uma viaginha meio longa Vai dar aí uns mil quilômetros de volta Então andei olhando por baixo dela Ia mandar pra fazer uma revisão Mas ia ficar nos R$ 1.500 aí E aí eu dando uma avaliada aí por baixo Eu vi que tá faltando Quem tá mais judiado aí na parte dela ali Seria os pivôs, né? Que segura, que atua ali na balança Que segura a parte da... Todo o sistema da roda ali, né? Dos rolamentos, da ponta de eixo ali, tudo certinho Então hoje eu vou trocar esses pivôs E depois eu vou levar pro pessoal fazer aí um alinhamento bacaninha ali, né? Eu sei que com isso, geralmente a gente vai nas empresas, né? Que fazem essa parte aí de... Que tem os equipamentos que fazem a parte de alinhamento, balançamento E eles acabam eles mesmos saindo comprar as peças Acaba ficando muito mais caro, né? Porque eles colocam uma comissão em cima, né? Então cobram o serviço Então nesse caso não Já vou deixar tudo trocado Mais pra frente tem que trocar os... As bieletas dela também, né? Mas eu mesmo vou trocando um pouco Então, o grano tá meio curto Eu vou trocar só o que tá mais... Tá mais ali evidente, né? Mais um lembrete aí, bem rapidinho Seguinte Eu vou começar a postar agora Outros assuntos também Outros vídeos falando de outros assuntos Mas pra quem acompanha o canal Por sequência de publicação Vai ficar meio confuso Porque uma hora eu vou tá falando de frete Uma hora eu vou tá na oficina Mexendo com o caminhão lá Com a carreta que eu tô reformando, né? Outra hora eu vou tá falando de um assunto Nada a ver, tipo assim, com oficina Né? Porque assim Se vocês forem ver os comentários do canal aí Tem bastante... O comentário geralmente é esse Ah, bacana, legal Gostei dessa explicação Consegui entender, né? Ficou de uma forma bem didática Então eu vou aproveitar essa... Esse dom, vamos dizer assim De explicar De poder deixar a coisa mais... Bem explicada Pra falar de outras coisas também Que eu julgo ser bem importante Sabe? Então se inscreva no canal aí Fica de olho nas publicações aí Ativa o sininho, né? Pra vocês ficarem por dentro dos vídeos aí Estamos em 2022 Um ano muito importante Agora é o mês de maio Beleza? Então tem bastante coisa aí Que eu acho que... Que pode... Esse ano é um divisor de águas Na nossa vida aí Beleza? Então se inscreva no canal aí Fica de olho E vai na playlist Vai... Se vocês querem acompanhar A parte mecânica Vai ter lá Playlist de mecânica Se vocês não gostam de outros assuntos Vocês não vão Vão só na mecânica Né? Se vocês quiserem saber De outros assuntos Quiserem ver outros vídeos Que eu posto aí De frete Então vai ter uma playlist De frete lá Beleza? Se inscreva aí E vai acompanhando a playlist Da gente lá Vai ter vídeos lá Lá fica mais Separadinho os vídeos Beleza? Beleza? Então tá aqui ó A avaliação que eu fiz foi essa Dei uma olhada Bacana Pneuzinho careca De tudo Coitado Olha lá A bieleta que era ali Né? Ela trabalha junto com a barra Da suspensão Barra de Barra estabilizadora Bacana É ali Os terminais Da direção Aquele ali tá meio Lameado ali ó Esse aqui ó Mas vai longe ainda Né? Ele força pouco Se for comparar Com o que? O pivô Com aquele ali de baixo Ele força Olha o esforço que ele tem Ele segura tudo Se estoura um pivô desse A roda cai Né? E aí fica só preso na Se estourar o de cima Ele vai jogar pra dentro Se estourar o de baixo Ele vai jogar pra fora O pneu E aí vai forçar Daí que vai arrebentar De vez esse bracinho Aqui da Da direção Então O que acontece? Eu vou trocar já Pra fazer essa viagem Porque Uma coisa é trocar aqui Né? Outra coisa é ser Na beira da estrada Aí ter que Correr atrás de pé Você acaba comprando A marca que a gente nem Nem gosta Tanto Uma das marcas que eu gosto É esse aqui Principalmente pra caminhonete Gente Não adianta O bicho é pesado Não adianta querer colocar Coisa muito fraquinha Eu comprei dessa SKF É Então eu acho que Eu gosto de comprar Essa marca aqui Bacana Já comprei algumas Da TRW Também Eu gosto Também É outra marca bacana Também que eu gosto de comprar Porque Olha Colocar marca ruim aqui É uma coisa que tem muito esforço Ainda mais que puxa a carreta Essas coisas Né? E outra coisa que eu comprei Também foi isso aqui Eu queria muito fazer Colocar o pneu cravudo Na traseira Na tração E um pneu mais liso Né? Geralmente eu uso O 235 Igual tá ali Agora eu vou tirar o 235 Colocar o 225 Porque ele é um pneu mais barato E ele é pra carga Então ele é um pneu mais forte Geralmente o pessoal Coloca ele em van Né? Igual aquele lá mesmo A gente encontra Você Dificilmente você vai encontrar Um pneu 2235 Recapado ele Então geralmente você vai encontrar O 225 Recapado Que é pra van Tem mais Mais no mercado Né? Então esse aqui Eu vou colocar esse aqui Agora pra acompanhar Vai ficar bem bacaninho E até porque Quando eu rebaixei a frente dela Ficou muito próximo E dependendo Ou quando eu tô com peso Mais na frente Ou duas pessoas na cabine Eu vou esterçar Acaba pegando aqui dentro Agora com esse pneu aqui Que ele é mais baixinho Né? Tem uma parte aqui mais baixa Então não vai Não vai ter mais problema E é bacana Consegui comprar um pneu Que eu risco liso Né? Fica mais confortável Fica menos ruído na estrada E fica legalzinho Beleza? Então Já tirei aqui Uns parafusos Agora eu vou Começar a desmontar Ver como é que tá E vou dar uma olhadinha Nessas buchas também Da balança Se tiver com jogo também É outra coisa Que eu já vou pôr na lista aí Beleza pessoal? Olha o gaiolinho Que eu tô fazendo Pra colocar aqui em cima Ó Transportar cavalo Tá em produção aí Vai ter um vídeo só dela aí Beleza? Então tá saindo Esse pneuzinho aqui Esse aqui Tá bem careca já Isso aqui eu vou montar Ela numa carreta Vamos É a próxima aquisição Nossa É uma carreta Plataforma de dois eixos Pra pegar outro tipo De mudança também Outro tipo de fretes É? Então bacana Tá aqui ó Beleza? Tá com joguinho Meio cansada já As borrachinhas Tem um pouco de jogo Aqui na puxa da balança Mas coisa que aguenta ainda Né? É Tem essa Puxa também aqui Do Do amortecedor Mas gente Esse aqui tá meio judiadinho Também Mas olha Vou dar uma engraxadinha Nele aqui Tem uma Uma engraxadeira lá Vou dar uma engraxadinha Nele aqui Vai que vai Vai longe ainda Vai como destapando Os incêndios Os discos de As pastilhas de freio Também tá mais ou menos Ainda vai longe ainda Então vamos lá Vamos trocar Essa Pivô superior E o inferior Beleza pessoal? Então é o seguinte Primeiro passo Tirei a roda Lógico Apoiei com O macaco jacaré E com Um cavalete lá Redundância Como eu falei Nos vídeos anteriores Aí né? Se um falhar O outro dá conta Beleza? E se um falhar E eu ver que tá caindo Eu saio de baixo Né? Só bobinho né? Isso aqui tá meio ruimzinho Mas é só colocar graxa nova E vai que vai Aguenta mais um pouco Hoje vamos trocar Esses dois pivôs De baixo e de cima Beleza? Já tirei a cupilha Que é um Um aleminho igual Esse aqui ó Esse aqui é a gambiarra Acho Não deve ser original É Uma cupilha que vai aqui Pra não deixar essa porta Castelo sair do lugar Beleza? Então já soltei Ali de cima já soltei Chave 19 Aqui embaixo deve ser chave 22 É Vou soltar agora E vou colocar o macaco aqui Pra dar uma levantada aqui Porque pra dar uma compensada aqui Porque lá Ela tem a barra estabilizadora Que ela tá jogando pra cima Então acho que vai acabar forçando isso aqui Beleza? Vou jogar pra cima Pra dar uma compensada aqui Vou jogar um outro macaco aqui embaixo Aí quando eu der uma estabilizada Porque isso aqui Você vê que tá forçando pra cima Tá faltando uma porca Que eu vou pôr também Até chegar a 9 Eu trocar Mas por enquanto é isso aí Beleza? Bom Tirei Na verdade tirei esse parafusinho aqui Primeiro Que vai aqui Peguei chave 10 Embaixo vai chave Usei chave L E chave de boca Número 13 Beleza? Aí depois eu tirei Daí ele ficou isso aqui Aí tirei a cupida E tirei a porca Beleza? Aí o de baixo Eu dei umas pancadas ali E saiu Beleza? Olha lá O de baixo saiu O de cima Bati bastante E o outro não tem onde bater Né? Eu não tenho aquela peça Que é uma tesourinha Que você coloca assim Vai apertando Ele solta, né? Então foi na pancada Mas bati bastante aí A peça Essa peça aqui Tava aqui Aí eu fui batendo Mas chegou um ponto Que eu não quis bater muito Porque isso aqui é ferro fundido, né? Fiquei com medo de estragar Aí Meu amigo tava passando Que falou Esquenta essa peça aí Que ela vai soltar O material vai dilatar Vai ficar mais fácil Pode esquentar Que que sai Aí beleza Coloquei uma vela aqui embaixo Esquentei Deixei uns 5 minutinhos Aí dei uma pancada aqui em cima Pá Saiu Beleza? Agora eu vou colocar a peça nova aí Também Colocar a peça nova Tudo na sua sequência O menorzinho que vai O Tem uma diferença das peças Esse aqui vai em cima E esse que tem essa parte aqui, ó Mas Esse aqui vai embaixo Beleza? Esse aqui é maiorzinho O encaixe dele Parafuso Com chave 13 E esse aqui Parafuso 10 Beleza? Olha como é que tava aqui, ó Na verdade Acho que ia longe ainda, né? Não tava muito ruim Mas Como já faz 12 anos aí Que eu coloquei Que eu não faço manutenção Então o certo é trocar, né? Pra não ter surpresa no meio do caminho Beleza? Já vou dar uma apertadinha Vou colocar uma porquinha aqui também Na bilheta aqui, ó Que tá sem porca aqui também E aí já começou a montar Depois fazer do outro lado E na hora de montar Já como eu coloco o pneu novo, né? O roda nova que eu coloquei Olha lá Já fiz aquela pinturinha típica Eu faço a pintura dela de prato Depois eu vim com o pincel aqui E faço o preto Beleza? Mas tá aí Beleza, pessoal? Dei uma limpadinha aqui Pra tirar essa sujeirinha, né? Que fica Coloquei a peça nova Parafusinho colocado por cima Esse ele vem com uma roelinha de pressão Agora eu vou pegar a chavinha de catraca Vou dar uma encostada Depois eu vou dar um torque aí Com uma chavinha L Beleza? Pega uma chave de boca por baixo Uma L por cima E dou um torque bacaninha aí Depois coloca a parte de cima Já dou uma levantada nele Pra depois colocar a parte de baixo E é isso aí Porque esse aqui ele é meio pesado E se eu soltar ele Eu quero colocar mais rápido Porque ele dá uma mangueirinha Como é que tá? Esse aqui é original Então ele já tá meio Meio trincadinho aqui Então eu soltei Que ela caiu Forçou esse aqui Então é mais um Que eu já vou colocar na lista também Comprar uma bieleta nova Né? E um flexível Que pega aqui E vai até essa conexão aqui Beleza? Já tá meio trincadinho Esse aqui se estoura Numa viagem Pronto, né? A gente já perde o freio também É, mas é isso aí Já mais um aí Isso que é bom A gente mesmo mexer no próprio carro, né? A gente vai vendo Já vai conhecendo Ver se não tem trinca A gente mesmo vai Vai acompanhando aí, né? E sabe o que pode E o que não pode fazer, né? Então você conhecer no próprio carro É ótimo A gente não fica surpreendido, né? Beleza? Então é isso aí Coloquei esse primeiro aqui Que é a base reta Agora eu vou colocar esse outro De baixo pra cima Que é esse daqui, ó Esse aqui vai embaixo Beleza? Só acompanhar o desenho Ele não tem como errar Beleza? Ele nem entra na outra posição Então facinho, facinho Aqueles parafusinhos Quatro Já tá só encostado esse daqui Mas tá no jeito Coloquei esse aqui também É muito bom Se você tiver mais um macaco Pra pôr aqui Ou coloca dois cavaletes lá E pega o mesmo macaco E põe aqui Pra ele entrar alinhadinho Senão fica meio chato de entrar Entendeu? Porque a hora que você solta Isso aqui vai tudo pra baixo E aí fica muito desalinhado Fica chato pra caramba Então se você tiver isso aqui Você compensa Você levanta como se tivesse Uma roda aqui, né? Como se tivesse uma roda Com pneu bacaninha Você vai levantando até alinhar Quando alinhar tudo Fica bem mais fácil de entrar Beleza? Olha bem a sequência então Aí, ó Tá bem separado Fica bem fácil de ver, ó Primeiro aquela parte De cima Depois ela vem pra parte de baixo Coloca as porquinhas As Ruelinha travante Ele entra assim Não tá bem com o tarca Olha o espação que tá ainda Não apertei ainda É Esse aqui ele vem por baixo Beleza? Mesmo sistema Beleza? Eu sei que pra quem já pegou E desmontou Depois na hora de montar Fala Puxa vida, e agora? Como é que faz? Então é interessante Ver a sequência de montagem aqui Beleza? Deixa eu colocar a porquinha Que já achei uma aqui Agora é só apertar aqui Beleza, pessoal? Fica assim Beleza? Tá aí, ó Montadinho Ficou desse jeito Tá certinho ali Realmente Tava olhando ali Os dois pivôs velhos Que saiu Dos dois lados Saiu dois daqui Dois de lá Estão realmente detonados Já joguei fora ali Coloquei na reciclagem já Tá bem detonado Pneuzinho bacaninha Leva o pessoal Fazer agora um Balanceamento, né? Já vou ver Se dá um Se precisa trocar mais alguma coisinha Ou se eles conseguirem fazer O alinhamento Ótimo Bacana Muitas vezes tem um pouquinho de jogo Eles falam que não dá, né? Mas beleza Fazendo um balançamento Já tá ótimo Porque eu passei de 80 por hora Começa a tremer um pouco a direção Por causa dos pneus, né? Beleza? Mas tá aí Tá trocado Bacana Já faz uma semana Na verdade Que eu troquei Já rodei bastante com ela Já Já lavei Já sujou de novo E tá aí Beleza? Agora Vamos lá Devar fazer esse balançamento E pegar a estrada Vamos fazer frete E aí Obrigado.